Goiânia recebeu pela primeira vez uma feira de intercâmbio. Representantes de 18 universidades americanas estavam aqui em busca dos jovens goianos estudiosos. Encurtaram o caminho para entrar em uma universidade americana. Esse foi o motivo que levou 1.800 jovens à feira Brasília Education USA Roadshow. É o caso da Luma. Meu objetivo é conseguir um doutorado ou um mestrado fora, porque eu sou da área da computação e eu gostaria muito de ir para fora, principalmente nos Estados Unidos, que é a área deles. As instituições oferecem vagas para diversos tipos de cursos e muitas delas com bolsas integrais de estudo. Boas notas conta muito no caso de bolsa, para conseguir, principalmente nas universidades mais competitivas. Se ele tem uma carta de recomendação de professores, isso conta bastante. Trabalhos extracurriculares conta bastante. A gente tem aqui, inclusive, opções para isso, opções de trabalhos sociais, trabalhos voluntários. Essa recrutadora é da Universidade de Oklahoma. Ela explica qual é o perfil do estudante aceito pela instituição. A gente procura um aluno, sobretudo, curioso, sobretudo, com vontade de conhecer outras coisas. Aluno que tem notas boas. A Juliana embarca em agosto para a Virgínia. A jovem de 19 anos conseguiu bolsa de estudo para estudar psicologia na Bluefield College. Os próximos quatro anos em Bluefield College.